Gente, é o meu domingo, quando eu não tenho show, que tiro pra ficar em casa, no nosso cantinho, né, mostra aqui um pouquinho do nosso cantinho, nossa sala aqui, na frente aqui tá a televisão, eu tô acompanhando os acontecimentos da guerra, na Israel, na faixa de Gaza, Israel contra o Hamas, enfim. Olha aqui, meus dois lados, ó porque que elas estão aqui, ó, olha só, olha só, eu pego um pedacinho de frango, corto a metade, ó, de oliva, esse aqui tá muito grande, peraí, só um filézinho, ó, olha isso, olha, caiu, peraí, ó, isso, E principalmente trazendo os panoramas, o Guaramia, é, a gente tá vivendo, tô tomando um vinhozinho e tal, olha que coisa boa, gente, eu tô aqui sentado no meu cantinho, Eu tô tendo minhas, 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 minhas ideia, com o meu amor ali, me filmando, e vendo essas notícias aqui sobre a guerra. A gente tem que agradecer muito a Deus, Porque a gente tem um país Apesar dos pesados A gente tem um país De paz A gente vê tanta coisa acontecendo pelo mundo Tanta gente sofrendo Tantas pessoas, crianças, tudo A gente tem que agradecer a Deus Por nos dar O primeiro ideia de ter um momento como esse Simples, eu gosto de sentar no chão E comer na mesinha do centro Tem mesa bonita ali, tem tudo Nada disso, eu gosto de sentar aqui Com meus dois bichinhos aqui do lado Que eu vou surtindo elas de comida Um pouquinho, claro Porque senão ela estraga a saúde Né, minha princesa? Né, minha princesa? E é isso que Deus me deu Então isso pra mim é o que tem de mais valioso O resto me interessa Né, claro O resto que eu digo é assim Não precisa ter fortuna, bilionária Aquelas coisas, nada Seja feliz apenas Viga só pela sua felicidade, tá? Porque a vida é uma só Eu digo sempre Viva cada dia da sua vida Como se fosse o último Porque um dia Vai ser o mesmo Por isso que eu sou Muito feliz Apesar dos Pesados Que eu tô vendo aqui Coração doendo Torço pra que eles encontrem Essa felicidade que nós temos aqui No nosso Brasil Beijo pra todos Bom final de domingo pra todo mundo, tá? Tamo junto Segura o rústico Tá vindo coisas novas ali Beijo Tidim Tão perigosa Tidim Tidim